Oi, Luizias, bom dia. Hoje é sábado, sete de novembro. A gente vai ter mais um dia com vocês. Um bom dia a todas. E já amanheceu o dia, digamos, com os vizinhos, misericórdia. O abençoado queria amarrar o bolo na minha porta, acredita? Aí eu reclamei. Esse povo aqui é assim, minha filha foi atrevida, se a gente der corda, só Jesus. Aí ele ficou com raro, tirou o bolo e foi assim, bora. Glória a Deus por isso, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui esse dia. Minha filha, creio que eu ainda vou dormir um pouquinho e quando eu me levantar, vou organizar algumas coisas aqui na casa. Hoje eu ainda tenho que lavar roupa. Então, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e vamos me acompanhar nesse dia, tá bom? Então, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Então, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Meninas, sejam muito bem-vindas. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti